Estamos de volta, tinha dito tchau, mas agora de volta aí para um extra-oficial, extraordinário, muito importante, muita importante entrevista com o campeão da Hulk Series no segundo semestre, Paulo Elias. E aí, Paulo, boa noite. Opa, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pelo campeonato, Paulo. Puxa, obrigado aí. Como foi para você? Opa, fala. Foi muita emoção mesmo aqui, o título comemorando agora aqui, o pessoal, o pitch aqui, o pessoal do pitch. O spotter aqui também, me dando parabéns agora, empurra, empurra, valeu, pessoal, legal mesmo. E foi muita tensão essa prova final e o campeonato em si, como é que foi? É, o início do campeonato foi meio tenso, porque tinha corridas, muitas disputas, o pessoal vinha, não vinha, grids cheio, pilotos novos, toda corrida tinha piloto novo e a gente foi indo, sempre lutando para chegar no top 5. Deu, tivemos problemas de conexão aí, mas a gente conseguiu se manter sempre disputando o título e isso é o que valeu. Certo, e qual você diria que foi a corrida mais difícil do ano? Bom, eu acredito que foi Saladega, que foi uma corrida que era ganha mesmo para mim e, no entanto, eu tive que tirar o pé na última volta, mas justamente para manter esse campeonato limpo, sem punição até o final, que foi o mais importante mesmo. Ah, certo. E qual seria o ponto-chave para a vitória do campeonato? É uma pergunta difícil, leva um tempo aí para pensar. É, a assiduidade, né? Vim, participar dos treinos, participar de todas as corridas, não faltar, é essencial, né? Do fora também, constante, no fórum sempre, né? Uhum, e não era bem isso que eu estava querendo perguntar, mas uma muito boa resposta também era algo que eu devia ter perguntado, mas o ponto-chave, eu digo assim, o momento que o campeonato começou a vir para o seu colo, começou a aparecer a seu favor. Ah, com certeza. Foi quando o piloto, acredito que até a segunda etapa, o piloto número um, até era o Guidini, porque ele ganhou a primeira etapa e se manteve na ponta, mas depois teve uns problemas e aí eu consegui assumir a primeira posição do campeonato e me mantive na frente, né? Essa que foi o diferencial ali, que se não, provavelmente o Guidini teria levado, ou até um outro piloto que ganhou outras corridas, aí teve um outro piloto que, se não me engano, três corridas e não conseguiu o título, né? É, a... O sistema de pontos da Nascar é muito mais pela regularidade do que pelas vitórias. Daí quem não participa de todas as provas, realmente acaba sendo bem prejudicado. Mas então era isso. Com certeza. Opa. Com certeza. É, e com certeza as amizades que foi cultivadas durante esse semestre, que é tudo gente nova aí, um monte de pessoal novo mesmo, que nem conhecia o automobilismo virtual e que agora tá começando com força aí, já aí vai ter promoção já aí agora, né? Aí, legal. Falando em amizade, acho que depois a gente podia ir lá também pro canal geral, se ainda tiver gente, assistindo aí, ainda estão lá. Vamos depois ver como é que é legal falar com toda essa turma aí, que sempre tá acompanhando o automobilismo virtual, né? Vamos lá, sim. Vamos pra lá, sim. Mas... Tem alguma última... Abraço aí, então. É, o agradecimento, o que você gostaria de falar ainda? Isso. Tem que agradecer a minha equipe, ao Sportler especial, ao meu chefe da equipe, toda a equipe VTM, a LBN também, e todo mundo que integra e faz parte do automobilismo virtual e direto ou indiretamente. Isso aí é muito legal e muito, assim, dá retorno pra todo mundo, né? Certo. Vamos lá pra recepção, então, do canal aqui. Vamos chegar de surpresa ali na sala. Valeu, parabéns pela transmissão aí também. Obrigado, obrigado. É tudo pra divulgar.